Fala aí galera do Clube Fla News! Recentemente, a lenda do Flamengo, Petkovic, deu uma entrevista ao jornal La Terceira do Chile e comentou sobre a possibilidade de Arturo Vidal substituir Diego Ribas no time. Quer saber mais sobre isso? É claro! Então continue assistindo! Na entrevista, Petkovic afirmou que Vidal, um jogador experiente que já passou por times como Juventus, Bayern de Munique e Barcelona, deveria exercer um papel importante no vestiário do Flamengo. Segundo ele, Vidal não precisa mostrar suas habilidades técnicas, mas sim se esforçar para ser um líder no time. Com a aposentadoria de Diego Ribas e a transferência de Diego Alves para o Celta de Vigo, Petkovic destacou que Davi Luiz, Felipe Luiz e Vidal são os jogadores mais experientes do elenco, sendo que Vidal deve ter mais minutos em campo. Porém, Petkovic alertou que, embora Vidal seja um jogador de qualidade, ele já tem 35 anos e não está mais no auge de sua forma física e técnica. Mesmo assim, o Flamengo escalou Vidal no time titular na derrota para o Vasco da Gama pela penúltima rodada do Campeonato Carioca, com uma performance discreta do Vidal o objetivo de conquistar a Taça Guanabara ficou para a partida contra o Fluminense e assim tentar diminuir a crise na temporada. Mas antes de continuarmos, pegue essa visão. Não perca mais dinheiro com o trader esportivo, conheça o método do Pedro Feitosa e aprenda a ter ganhos consistentes. Experimente o método e caso não fique satisfeito, em 7 dias, o Pedro Feitosa devolve seu dinheiro sem burocracia. Aproveite e clique no link na descrição. E aí, o que vocês acham da sugestão de Petkovic? Será que Vidal tem potencial para assumir o papel de líder no Flamengo? Comente aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no Clube Flanews para ficar por dentro de todas as notícias do Mingão. A sua participação é muito importante para nós. Mas isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras e tchau.